Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu nunca falei a respeito disso no canal, né? Mas assim, eu sou cristã e eu gostaria de passar uma mensagem bíblica pra vocês Pra poder agradecer todo o carinho e atenção que vocês dão a esse canal aqui Independente da religião, espero que vocês possam ouvir a mensagem Essa mensagem foi Deus que enviou pra mim no pensamento Porque eu pedi a Deus, né? Deus, qual que é a mensagem que eu possa passar pros meus inscritos do canal, né? Eu sei que tem muita gente que também tá sofrendo muitas coisas E que às vezes um videozinho meu pode ser um refúgio, né? Pra pessoa que tá passando tantas coisas também na vida, né? Que a gente passa, né? Por problemas Então, o número 573 provérbios, né? Me apareceu por meio de Deus na minha mente Então, eu vou ler aqui pra vocês E espero que vocês se sintam abençoados E saiba que tudo de ruim que possa estar acontecendo com vocês Isso vai passar Só se apeguem a Deus e orem com fé Então, vamos aqui pros provérbios Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz Não te desamparem a benignidade e a fidelidade Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos Ele endireitará as tuas veredas Não seja sábio a teus próprios olhos Teme ao Senhor de apartar-te do mal Isto será saúde para o teu âmago E medula para os teus ossos Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos teus lagares Filho meu, não rejeites a correção do Senhor Nem te enojes da sua repreensão Porque o Senhor repreende aquele a quem ama Assim como o Pai ao Filho a quem quer bem Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata E maior o seu lucro que o ouro mais fino Mais preciosa é do que os rubis E tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela Vida longa de dias está na sua mão direita E na esquerda riquezas e honra Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas velezas de paz É árvore de vida para os que dela tomam E são bem-aventurados todos os que a retém O Senhor com sabedoria fundou a terra Com entendimento preparou os céus Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos E as nuvens se destilam o orvalho Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos Guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso Porque serão vida para a tua alma e adorna o teu pescoço Então andarás confiante pelo teu caminho E o teu pé não tropeçará Quando te deitares, não temerás Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares Não temos o pavor repentino Nem a investida dos perversos quando vier Porque o Senhor será a tua esperança Guardará os teus pés de serem capturados Não deixe de fazer bem a quem o merece Estão em tuas mãos e a capacidade de fazê-lo Não digas ao teu próximo Vai e volta amanhã que toda darei Seja os tens contigo Não maquines o mal contra o teu próximo Pois que habita contigo confiadamente Não contendas com alguém sem causa Se não te fez nenhum mal Não tenhas invejas do homem violento Nem escolhas nenhum dos seus caminhos Porque o perverso é abominável ao Senhor Mas com os sinceros ele tem intimidade A maldição do Senhor habita na casa do ímpio Mas a habitação dos justos abençoará Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores Mas dará graça aos mansos Os sábios herdarão honra Mas os loucos tomam sobre si vergonha Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui da mensagem que Deus passou E aqui eu estou intermediando Passando aqui para o canal Afinal o canal já conta com mais de 1.333 inscritos por aí Agora eu volto com a programação normal do canal Eu realmente senti necessidade de passar a mensagem Eu acho que quando a gente ouve um chamado de Deus A gente não pode negar Um pedido que vem De uma forma tão divina Que possa passar paz Para todos Esse programa passou paz para mim Espero que passe para vocês também E muito obrigada a todos que acompanham aqui o canal O próximo vídeo já será algum gameplay Espero que o vídeo fique bom Então é isso Um grande abraço E até a próxima Que Deus abençoe você que está ouvindo essa mensagem E a todos os seus familiares e amigos e animais de estimação Amém Em nome de Jesus Cristo Você e toda a sua família será abençoada Amém Amém E aí Amém Amém